Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que em sete anos o consumo de álcool associado à direção reduziu 45%. Mas apesar da queda, o número de acidentes ainda é alto. Na hora de alertar motoristas sobre os perigos da combinação álcool e direção, todo o argumento é válido. Gente em fachada, bonecos e faixa de pedestre, tudo como parte de uma campanha de conscientização em Santa Maria, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Não utilize celular quando estiver dirigindo, não beba, sigam as regras de trânsito para a gente ter um trânsito seguro aí. O que você acha desse tipo de iniciativa? Eu acho muito legal, porque nessa época do ano o povo sempre está bebendo, então tem vezes que não é o carro da pessoa que acontece, tem vezes que tem a família também do outro carro, que não tem nada a ver, então eu acho muito legal o que estão fazendo. A ação educativa acontece especialmente nessa época do ano, já que com os festejos de carnaval, muita gente exagera na bebida e alguns depois arriscam a própria vida e a dos outros com o carro. Além de campanhas educativas como essa, muitos órgãos de trânsito estaduais e municipais, além da Polícia Rodoviária Federal, vão intensificar a fiscalização durante o feriado de carnaval para reforçar a aplicação da lei seca. Já que em sete anos, segundo pesquisa do Ministério da Saúde, a partir da criação da lei, que tornou mais rígida a proibição da combinação entre álcool e direção, o índice de adultos que dirigem depois de consumir bebidas alcoólicas caiu 45%. É fundamental que as pessoas deixem o carro em casa, deixem a motocicleta em casa. Nós tivemos no ano passado 12 mil brasileiros e brasileiras que morreram de acidentes por moto, e muitas vezes por terem associado álcool e direção. E nesse carnaval, o que se espera é que a expressão conhecida de muita gente seja respeitada. Se beber, não dirije. Mesmo com a redução do índice de motoristas que dirigem depois de consumirem bebidas alcoólicas, segundo o Ministério da Saúde, um em cada quatro brasileiros que dirigem ainda insiste em desobedecer a lei e colocar a vida em risco. Cerca de 60 milhões de reais são gastos por ano com internações decorrentes do alcoolismo. Só no ano passado foram registradas mais de 172 mil internações relacionadas a acidentes de trânsito.